O Gotham Knights parece ruim? Cara, ele não é tão bom, mas é um jogo divertido. Ele é uma pegada bem RPG, sabe? Mas, em comparação aos jogos do Batman, esquece. Perde muito pros jogos do Batman. Só que é um jogo divertido. Se você tem PSN e consegue jogar ele, vale a pena sim. É um jogo que eu me diverti. Joguei, não fiz muita secundária e tal, e acabei desistindo. Joguei só a história principal e um pouquinho só pra evoluir de nível e foi isso que eu zerei do Gotham Knights. Joguei no PC, na Steam Verde. Agora que apareceu aqui na PSN. Tá melhor sim, o gráfico tá melhor sim. Nossa, mudaram o rosto dela. Gente do céu, que horror que ficou. Mas olha o rosto da MJ. Nossa, que horror, velho. Eu não gostei, acredita? Eu gostava do outro rosto dela. Semana que vem, a gente ia fazer um helicóptero movido a batata. Parece que bateram nela, velho. Tá com o queixo quadrado. Quase. Ele instituiu uma meritocracia radical. Tava, tava muito melhor o outro rosto dela. É isso. Quem não fizer uma matéria de primeira... Parecendo o He-Man, puta, é verdade. Queixão, né, velho? Putz. É, ela fez demonização facial, né, que os caras chamam. Demonização facial, pode crer. Davi Fernandes, obrigado, cara. Bem-vindo. Os livros que não venderam. Eu tô sem espaço em casa. E nasceu errado, parece, né? Bom dia, Giovanni. Como é que você tá, cara? Ele tá muito bonecão. Ele tá parecendo... Você lembra daquele filme Expresso Polar? Que os caras não tinham rosto, que era tudo travadão? Tá meio estranho. Transformers enviou uma rosa. Obrigado, cara. Você não tem ideia de como isso ajuda, gente. Bom dia, Davi. Como é que você tá? Vai tranquilo, cara. Por enquanto, tudo certo. Na luta, como todo mundo e sempre. Ó, o reflexo no chão tá bonito. Só que parece que a madeira tá engordurada, não tá, não? Johnny, o jogo é Spider-Man 2, cara. Acabou de lançar. Lançar hoje, né, gente? Dia 20 é. Lançou. Aí já tô... Já comecei aqui live pra vocês. Gabriel enviou mais rosas? Cara, obrigado de novo, hein? Mano, eu acho que o jogo foi muito grande. Primeiro. Calma aí que eu não entendi. O jogo foi muito grande. É, falam que o jogo agora deve ter umas 20, 30 horas pra zerar. E eu... Será que eu consigo ver o tempo que eu gastei pra platinar os outros? Acho que eu gastei umas 40, 50 horas pra platinar o do Miles, que é o mais curto. E umas 60 pra platinar o primeiro. Eu acho que esse jogo vai demorar mais, tá? É... Que que é isso? Past Due Amount. Regular Monthly Payment. Quantia devida. É. Parece o bairro onde ele aparece. Sim, é isso que eu ia falar. Parece o bairro do... Do primeiro filme, vocês lembram? Nessa pegada. O jogo realmente tá bem maior, cara. Pelo que eu tô vendo, eu não sei se mostrei. Ah, não consigo ver o mapa. Que bom. Ah, porque eu tô fora do traje, né? Ah... O que é que eu tenho que fazer? Arrumar? Speed Nenagon. Esse jogo não era do... Do Gank? Não foi ele que fez esse jogo? O nerd da cadeira? Que jogo é esse, Lucas? É Spider-Man 2, cara. Eu vi um cara zerar com 11 horas no YouTube. Mas será que ele fez corrido ou ele jogou na muralzinha? Porque, tipo... Eu tava... Eu tava na... Na loucura de platinar esse jogo aqui, ó. Ele tá até baixado porque uma hora eu vou platinar ele. Só que... A primeira jogatina acho que deu 10 horas de save. E as outras eu já zerei em 4. 5, sabe? Mas aí eu saí jogando correndo. Sim. Concordo. A história do Miles eu prefiro do que a história do primeiro Homem-Aranha. O Miles, cara, não sei o que acontece que ele fala muito comigo, sabe? Ele fala muito mais do que o Peter. Eu até prefiro ele. Tem muitos trajes fazendo referência. Se o mapa dobrou de tamanho, ele virou uma ilha a mais, né? Quando é que sai pro PC, cara? Como lançou hoje pro Play 5? Examinaram... Ah, não posso ir pra lá? E eu acho que bota uns 3 anos aí pra sair, hein? A prática da Sony é essa. Lançar depois de 3 anos que o jogo já tá começando a ficar velho, sabe? Não que 3 anos o jogo fique velho. Porque você vai jogar os outros que estão atuais até hoje. Mas, entendeu? Quando já não tem mais tanto sucesso e venda nos consoles dele. Guilherme, obrigado pela live, hein? Obrigado pela live. É o que eu tô fazendo live. Obrigado por seguir, hein? Eu buguei. Tipo, eu poderia, mas... Eu não consigo. É jogar tudo no lixo? Se quiser um tempo, eu cuido da hipotese. É jogar tudo no lixo. Não, não. Eu não quero que você faça isso. O outro tinha. O outro tinha... Vê se consegue atrás da casa. No fundo, eu vou. Eu sei que essa casa é importante pra você. A gente dá um jeito. Aqui não deixa abrir. Deixa eu ver por aqui. Aí, o que é isso? Ó, não deixa abrir. Acho que por enquanto não, hein? Dá pra subir? Deixa eu já dar uma explorada, né? Eu tô fazendo as coisas que... Ó, não deixa. Isso que me dá raiva, velho. Ó, eu vou, ele me empurra. Puta, que raiva que eu tinha disso. O outro tinha trajes do filme. Esse jogo vai ser lançado no Brasil quando? Já foi. Ele foi lançado no dia 20, né? A meia-noite aí do Brasil e 4 horas da manhã aqui de Portugal. Aqui agora são 10 horas da manhã. Acho que pra vocês é... 10 pras 10, né? Pra vocês deve dar perto das 6 horas, né? É isso? Acho que é isso. O jogo já foi lançado já. Pro Play 5. São as coisas também? É, eu tenho que doar isso, mas... Ainda não é a hora. Você tá olhando o quê? É, esse jogo... 11 horas só de missão principal? É pouco. Pra ser sincero, é pouco. Eu esperava maior. Não vejo isso. Do povo. Ah, tá. Eles esperam vend... É isso, exatamente. Vende tudo que for possível no Play 5. E depois, quando eu já não tiver mais as vendas no Play 5, eles lançam pro PC. Pra, né? Ganhar mais dinheiro. Nossa, esse é o Peter? É uma... É um buraco na parede que ele desenhou um rosto? Equilíbrio. Legal. Aí você me avisa. Eu vou ficar aqui. É, fica me dar raiva, cara. Eu não gosto quando o jogo te segura e te guia, sabe? Num trilho. Eu não gosto. Eu gosto do estilo de... Do... Eu não sei se vocês jogaram Outer Wilds. Que é um jogo de exploração espacial que ele... Só vai lá. Só joga, sabe? Ele não te dá um guia. Não te dá uma linha pra você seguir. Eu gosto desse tipo de exploração. Que é o mesmo tipo de exploração do Elder Ring, por exemplo. Que no começo é meio confuso. Tipo, meu, o que eu faço? Pra onde é que eu vou. Mas quando você... Aqui é o quarto da May. Quando você vai pegando o esquema, o jogo fica gostoso, sabe? Ainda tem o cheiro da May. Sinceramente, eu achei que eles iam... Platinei Days Gone. Putz, Days Gone é maravilhoso. É um jogo muito justiçado. Todo mundo fala... Todo mundo não, mas boa parte das pessoas falam a moda Days Gone. Eu achei maravilhoso. É uma das platinas mais gostosas que eu já tive. Do Play. Do jogos do Play, né? Acho que eu só não platinei os Uncharted. Uncharted é um jogo que é bom, mas... Eu não jogo várias vezes, sabe? Joguei uma vez só no normal e já era. Aqui é o quarto do Peter. Onde tava o buraco mesmo? Aqui. E Days Gone agora tem no PC, cara. E não é tão exigente assim. Quem tiver um PC de médio Porsche aí consegue jogar Days Gone. Um jogo que eu recomendo muito, tá? É um buracão na parede. É, o Homem-Aranha 2 esse. Ele não tem nada de super, nem de herói. O que ele é, então? Uma fraude? Uma aranha de circo? Ah, deixa de bobagem. Tá tudo bem aí? Saudosa me aí. Putz. Eu pensei em ter ouvido um rato na parede. Tá, mas o que foi? Nada. Eu só tava... Na sua idade, eu era chefe do clube de debate, capitã de time de futebol e violinista de apoio na orquestra. Todo ano, eu corri atrás de mais uma realização. Mas quando, além disso, quis ser uma das melhores alunas, não aguentei. Tentando focar em muitas coisas, acabei não dominando nada. Então, pensei melhor. Ah, é dos quadrinhos? Legal. É um caminho, não um destino. Você tá parecido com um dos quadrinhos, então tá bom. Porque achei que tava meio perdido, sabe? Eu não acompanho muito o quadrinho. Sempre dá pra melhorar. Tenta. Vai. Dá mesmo, cara. Cena da tia May. Não vou dar spoiler, mas a cena da tia May foi complicada. Senhor Alzen, obrigado por seguir, cara. Bem-vindo. Acho que a May tinha razão. Eu não posso abraçar o mundo. Eu tenho que escolher. Beleza. Deixa eu aumentar aqui um pouco pra mim o som. Um pouco baixo. Tentando ver o rosto dele. Ah, é. Sei lá. O primeiro Peter acho que era melhor. Primeira versão do primeiro jogo. O que mais dá pra explorar aqui em cima? Esse quarto tá fechado, né? O banheiro eu já fui. Quarto da May. O que dá pra ver? Ai, cara. É difícil aguentar o tranco. Dá pra virar isso daqui? Não. Sim, é o Homem-Aranóvel lançou hoje. Eu vi um reflexo na TV. O que é que tá fazendo o reflexo? Olha. O reflexo tá preciso. Legal. Deve tá com a RTX. Exato. O primeiro... É que o povo que fala sobre esse tipo de jogo. Essa realidade das animações. Acho que o Gaveta no YouTube fala muito disso. Aliás, recomendo pra quem gosta. Ele fala que tem o Vale da Estranheza, né? Que quando fica estranho, chega até a incomodar os olhos. E esse cara... Tá. Tá sim. Tá estranho. Tá no Vale da Estranheza, sim. Mas eu vou descobrir. MJ! Ela literalmente acabou de sair de casa. Ah, que susto. Ó o Harry! O médico não me liberou pra abraços da MJ. Desculpa. Harry! Eu senti a sua falta. Também senti. Eu soube da mim. Eu sinto muito mesmo. Sim. Muito bonecão. Como foi na... Europa? Me desculpem por isso. Um golfe atrás deles. Estava sendo tratado em isolamento aqui na cidade. Não queria que se preocupassem comigo. Só a lanterna que tá diferente. Tem o mesmo que sua mãe tinha? Isso mesmo. Mas já foi. É... Parece que tá revertendo. Harry, isso é... Eu não acredito. Você tá... Ótimo. Eu me sinto ótimo. Ah, eu tenho que trabalhar. Não, não sei ainda. Vou adjantar amanhã? Cone Island? Como antigamente? Combinado. Eu acho que sim, porque falaram que vai aparecer o cesteto sinistro, né? E acho que o Duende Verde faz parte, não faz? Não tenho certeza. Nossa, ele meteu duas bikes dentro do Golf. Parabéns. Spider-Man 2, Eduardo. Marvel e Spider-Man 2. Olha, uma música pra dar flag na live. Bacana. Já sei que no VOD essa parte vai estar sem som. Olha como ele tá andando todo torto na bike. Você tem mais energia do que eu quero. A Dora José seguiu. Obrigado, cara. Bem-vindo, viu? O que você tem feito? Primeira missão do GTA. Vambora. Tem que seguir o Smoke. E eu dou aula particular pra um garoto. Ele é... Especial. Moleque de sorte. Eu só passei matemática porque você me ajudou. Arthur seguiu. Bem-vindo, cara. Obrigado, viu? Eu li sobre o seu antigo chefe, o Dr. Octavius. Deve ter sido uma doida. Laurinho do Natal. Vivaldinho Vivi. Cara, desculpa. Eu não consegui entender seu nome direito. Obrigado, viu? Renzo Giorgetti. Obrigado, viu, cara? Fagner Barbosa. Obrigado. Bem-vindo a todos vocês. Tá meio vazio, né? Eu vi que só tem uma... Eita, o controle tá vibrando estranho. Eu vi que tem uma galera do lado esquerdo lá, mas... Cara, não todo dia, mas... Tento fazer com uma certa frequência. Eu tava fazendo do jogo dos Simpsons. Hit and Run. Jogo antigo do Play 2. Aí eu parei só pra poder... Fazer esse daqui. As lives ficam gravadas e ficam lá no YouTube. O link tá na... No perfil, quem quiser. Tem os dois canais do YouTube lá e o outro perfil do TikTok também. Eu acho que tá tudo organizadinho lá, não tenho certeza. Octopus é... O... Scorpion, Abutre e o Rhino. Será que não é o Duende Verde, não? Ah, e aqui todos os nomes dos personagens estão em inglês, tá? Ele é Spider-Man, é Vulture, é tudo. Não é Homem-Aranha, não é... Não é Abutre. Valeu, hein? Isso, esse por enquanto é exclusivo do Play 5. É, eu vi... Eu vi os cara do Flow falar isso, não foi? Eu... Putz, agora eu não sei a diferença dos dois, hein? Do Macabro e do Verde. Eu sei que tem vários Duendes, não tem? Beleza. Natal, então. Fechou. O jogo tá bacana... Ih, parte de Stealth forçada. Não gosto quando é forçada ter Stealth. Mas vambora. O maior partida, dança em música e pizza. E o próximo arrebatero é o Rolado, que já deu um destaque. É o número 12. É o Rick Wrightfield. O que ele tá fazendo aqui numa sexta-noite? Ouvindo o jogo? Mostra pra eles por que você é craque. Quero ver você entrar pra história desse time. Ele conseguiu! Não, não, vamos continuar. Não, pera. Ele vai vir. Esse cara não é brinquedo, não. É, infelizmente é bastante caro. Muito. Chega a ser absurdo. Ah, então. Aqui, não? Aqui? Ah. Putz, mas que barulheira, hein? Deu certo. Não consigo correr. Acho que ele já tá correndo. Ah, esqueci de te contar. Eu mostrei nossa apresentação pra minha mãe. Ela adorou. Ela só não gostou do nome. Disse que era melhor mudar pra Curando o Mundo. Caramba, fica perfeito. Né? Ah, deixa eu dar uma olhada na escola, que eu tô só seguindo e vacilei. Subbedouro. Acho que aqui não vai ter muita coisa pra interagir, não. Mas eu gosto de ver esses detalhes. Ó o reflexo no balão. Não sei se vocês conseguem ver, mas ó, o reflexo tá bonitinho. Se eu mexo... Tá vendo? Que ele dá uma psiquela... É... Não sei se vocês conseguem ver, mas dá uma... Uma borrada estranha. Em todos, na verdade. Pode ser por causa do modo que eu tô jogando, não tá com o RTX full, sabe? Sim. Bem temático mesmo. Fizeram uma boa ambientação de Nova York. Acho que não. Vamos se separar. Me encontra na quadra. Ô, o que é isso aí? Ai, caramba, caramba. Ferrou. Hum. Será que aqui ele já tem os poderes? Acho que já, né? Já. Respondeu a minha pergunta. Onde se escondeu, moleque? Acha que pode tirar uma com a nossa cara, né? Queria muito poder carregar os lançadores. Espera. Eu tenho material pro fluido de teia no laboratório. Isso é tudo meio novo. Eu tenho que controlar melhor o fluido. É aqui o laboratório? É. Claramente é. A criança deve calcular. Agora achar o fluido de teia. Ah, não é aqui não? Segura R2 e aperta AX. Show. Elton John. Cara, que honra ter um grande cantor aqui com a gente. Obrigado por seguir, cara. Bem-vindo, viu? Descer do teto. Aqui não é o laboratório, é? Então, da biblioteca pro laboratório, de lá pra quadra, depois pro armário. Beleza. A barra tá limpa. Hora de ir. Eu não peguei o bagulho no laboratório. O que foi isso? Troca. Oh! Ai, eu devia ter feito um backup online desse projeto. Tem que pegar o pendrive, não? Isso de fantasma de Midtown não existe. É bom, cara, os do Carnificina? Eu sinceramente não manjo, mas falam que até o Venom tem medo do Carnificina, né? Porque parece que ele é um simbio-ote mais... Mais forte, não sei. Eu sinceramente não entendo. Mas eu sei que tem a ver com a cor, não tem não? Falam que o Carnificina é brutal. Até mesmo pro padrão do Venom. A foto da Torre dos Avengeros. Ah, legal. Não sabia. Vai indo, vai indo. Beleza. Agora, pra misturar direitinho... Oi, amigão. ML é só com a fofa. Obrigado, cara. Bem-vindo, viu? Cenário estranho. É, a gente tá no laboratório, eu acho que é de fotos, não é não? Por causa da luz vermelha. Deixa eu... É, de foto, ó. Vou encontrar com o Harry no ginásio. Por isso que é a luz vermelha. Agora a gente tem que ir pro gin... Ah, tem... Caramba, essa porta giratória sempre me lembra daquele filme... Daquele filme... Dragão Vermelho, sabe? Tem um bagulho assim, é muito louco. É depois do ventilador. Eu vou passar por ele. Só passar. Seria um psicopata. Cletus Kacid. E o Ed já era meio tenso, né? Minha mochila antiga. Eu esqueci que tava aqui. Eu tenho que começar a notar essas coisas. É isso que eu ia falar. O tanto de coisa que ele deve perder por esconder e não lembrar onde tá, sabe? Esse cara não me larga. Eu vou distrair ele pra sair daqui. O que foi isso? Agora sou eu dando no pé. Simbora? Pra onde é que é mesmo? O antivena é um dos mais fortes, eu acho. Tem antivena? Vou correr. Eu manjo muito pouco disso. Apesar de gostar... É por aqui o ginásio? Acho que é, né? Tem coisa de ginásio aqui. PCsão todo... Aberto. Só tem placa de vídeo, pelo menos. Hum, boa. Nem precisava ter saído do teto. Maior fraqueza, legal. Entendi. Então, eles não são imortais. Eu jurava que eles eram imortais. Achei que tinha o bagulho do som, né? Eles não têm uma vulnerabilidade ao som. A certas frequências, eu acho. Do fogo, é. Do fogo eu não sabia, não. Não tem como não ser um maldito fantasma. Deu uma bugada na câmera forte ali, hein? Ué, por que já não pegou esse pendrive, meu? Tava no teto, literalmente. Não tem fraqueza de som, só fogo. Talvez venha pra PC, sim. Mas bota alguns aninhos, hein? Que a Sony só lança pra PC bem depois. Eu sou e você. Então eu quero ver, bonzão. Tô só meio enferrujado. Tô só meio enferrujado. Tô só meio enferrujado. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto